As pessoas inteligentes, em certa medida, são pessoas que têm diversas cabeças. Sócrates dizia que o ser humano tinha múltiplas cabeças, como o tifão, o monstro de múltiplas cabeças. Nesse sentido, não há uma só inteligência, porque nós vemos pessoas que têm uma inteligência teórica agudíssima e depois são um desastre na vida pessoal. António de Castro Caeiro, professor de Filosofia Antiga na Universidade Nova de Lisboa. Carne esperta. Sou o Bish, um jornalista do Mundo das Máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Nós temos uma falta de transparência relativamente à própria inteligência. Isto é, nós não sabemos cabalmente, na sua totalidade, a que é que corresponde a inteligência. Nós temos uma ideia do que é uma pessoa inteligente, temos uma ideia do que são pessoas inteligentes, ficamos espantados com a capacidade que determinadas pessoas têm ao longo do nosso percurso literário, os nossos colegas, aqueles a quem nós chamamos os crânios, da mesma forma que temos, experimentamos o espanto com a beleza das nossas amigas ou dos nossos amigos, com a destreza física. A inteligência que nós testemunhamos nos outros, nos outros seres humanos, ou eventualmente na rapidez com que as máquinas resolvem determinadas equações, ou a senhora do Google nos responde às perguntas, aos motores de busca, tem que ver precisamente com as soluções apresentadas para problemas que nós podemos. Nós temos aí duas possibilidades. Uma é a situação em que nós estamos numa espécie de prova, em que nós vamos mostrar as nossas capacidades intelectuais. O ser humano tem esta coisa absolutamente extraordinária do gozo com a teoria. Nós gostamos de contemplar, não é apenas o pôr do sol, nem apenas a beleza, nós gostamos também de contemplar puzzles, enigmas. Eu conheci o professor Jacob Hintika já nos seus 80 e tais anos e ele dava aulas ainda nos Estados Unidos, os americanos não obrigam os professores velhinhos a ir para casa, deixam-nos dar aulas até durante o tempo para que tiverem alunos. E ele dava aulas sobre puzzles e enigmas. E justamente pelo gozo que isso dá. E é muito importante o gozo que a teoria dá, o prazer de ver. Teoria quer dizer ver em grego, perdão. Possibilidade de nós resolvermos puzzles, problemas, pelo gozo que dá. E a inteligência significa isso. Significa a possibilidade tremenda de nós resolvermos problemas que não servem para nada, apenas pela fruição na atividade que estamos a exercer. Por outro lado, e essa é a outra configuração que trazia aqui a colação, nós estamos, podemos perceber as situações em que nós não vemos nada à nossa frente. Por exemplo, a situação global da epidemia pandémica que estamos a viver todos. procurar uma vacina que resolvesse o problema, ou então atenuar, não havendo uma cura, atenuar os efeitos possíveis, saber se vamos casar ou não vamos casar. As pessoas inteligentes, em certa medida, são pessoas que têm diversas cabeças. Sócrates dizia que o ser humano tinha múltiplas cabeças, como o tifão, o monstro de múltiplas cabeças. Mas, nesse sentido, não há uma só inteligência, porque nós vemos pessoas que têm uma inteligência teórica agudíssima e depois são um desastre na vida pessoal. E outras que têm aquilo que os americanos chamam a esperteza da rua. E são um desastre do ponto de vista técnico, do ponto de vista efetivo. As pessoas que eu conheci de maior saber, ou de qualidade, nesse sentido, reuniam em si essa enorme capacidade. Queriam saber como é que se fazia, como é que se punha ladrilhos no soalho e pediam a alguém para fazer um metro quadrado de ladrilho no soalho e depois ladrilhava o soalho todo da casa e eram, ao mesmo tempo, professores catedráticos de economia. E conheci pessoas que eram hipertrofiados numa determinada inteligência e absolutamente atrofiados no outro. Conheço pessoas que são um desastre na vida familiar e top 10 mundiais no que quer que seja da sua área de expertise. A inteligência é aquela possibilidade através da qual há uma abertura e que nos faz ver um caminho. E sem a qual, sem essa possibilidade, há um fecho, há um beque sem saída, há um nó cego. Aquilo que, de certa forma, nós dizemos como descobrir a verdade. Aquilo que tem a ver com o que os alemães chamam aha erlebnis. Ou os americanos chamam aha experiences. E, portanto, que traduz muito bem aquele momento. Ah, é isso. E que não diz mais nada senão isso. Eu não estava a ver e passei a ver. I got it. Eu agarrei isso. Ah, agora estou a ver. E a experiência da inteligência, como no latim, quer dizer isso. Intus legere. Olhar para dentro. Conseguir ver dentro. Radiografar. Ver na sua transparência. É justamente isso. É a experiência do gozo. Porque nós passamos, quando não vemos e passamos a ver. Alguém dizia, o meu tio já me foi lá há muitos anos, mas dizia que nem um professor que eu costumava dizer, quem encontra sem procurar é porque procurou muito sem encontrar. E, digamos, a experiência de Arquimedes no seu hioreca, que quer dizer encontrei e quer dizer ao mesmo tempo inventei em grego, não é? É qualquer coisa de que, pode ser no banho, mas pode ser também uma maçã que cai de um ramo que pode ser a árvore, pode ser a experiência mais anódima. O que espanta na filosofia é a formulação do simples. É como, em parte, o gosto que nós temos hoje em dia nas selfies. Desenvolve em nós um super-eu que está continuamente a olhar para as coisas. É o nosso eu que gosta de estar continuamente a ver coisas. É ávido de ver coisas. Não gosta de nada de estar a dormir. Como que se criasse a dificuldade relativamente ao óbvio. E, portanto, a filosofia é inimiga do óbvio, não por ser óbvio, mas para nos obrigar, digamos assim, a uma espécie de segunda visão ou segunda viagem, revisitação relativamente ao óbvio. Para nós vemos com atenção, os antigos criavam este espanto relativamente ao difícil. Provocava uma interrogação relativamente a uma ânsia de saber da totalidade. Os latinos formulam como um olhar subspecchia eternitatis, um olhar sob a perspectiva da eternidade. E isso significa um olhar que tudo vê, sobre todos os pontos de vista, durante todo o tempo. Nós somos filhos dessas possibilidades que Platão equaciona. A própria palavra filosofia indicia o índice patológico no primeiro componente. Filia quer dizer obsessão compulsiva. Sofia quer dizer transparência. A filosofia é uma obsessão compulsiva, é uma ocidia. Uma ideia de sapiência, de saber, e tem a ver com prova, sabor, saborear, não é? A palavra sapiência, a palavra saber, corresponde a qualquer coisa de prova, de mastigar, de sentir, não é? Quando nós ouvimos a palavra de amizade, parece que é uma coisa morna. A nossa amizade, por saber, é uma coisa de uma grande violência, como é a amizade dos nossos amigos. Morremos, morremos pelos nossos amigos. E, portanto, quando nós ouvimos se há amizade, por saber, não há escolha. Na amizade não há escolha. E, portanto, de facto, é rendido no pacote, a amizade, por saber, como é que podemos querer ou não querer, podemos ser ou não ser, não. Canto até fala numa disposição natural para a metafísica. Teixeira de Pascoais diz relativamente a Deus, não relativamente ao saber, numa formulação muito, muito feliz e que nós poderíamos dizer relativamente ao saber, Deus existe porque o homem tem saudades dele. É um pouco a vida da pessoa que nunca fez desporto e, de repente, por qualquer motivo, é posta a fazer desporto, a andar. E depois sente-se bem ao fim do dia e diz, porquê é que eu nunca fiz desporto? Essa coisa da possibilidade é o que está a infetar a filosofia. Portanto, é uma melancolia. É a melancolia da outra possibilidade. E, portanto, tem esse elemento negro de ser instigado. Nietzsche fala de uma vilã de sua morte, de uma vontade de poder, não no sentido político do termo, necessariamente. Nós, quando íamos para a praia com os amigos ou então ficávamos em casa a estudar canto, eles vão para a praia. Enquanto há vida, há fome, não é? E eu não tenho a certeza se um engenheiro, a não ser que seja um funcionário público, fique satisfeito. Eu estou a pensar no Tesla, não é? O Tesla, para mim, é a imagem mais trágica e mais bela de alguém que está à procura, não é? Do engenheiro que está à procura de transformar o mundo. E, portanto, nesse sentido, é o inventor, não é? E o inventor é o transformador. E o transformador, quem tem como modelo? O criador. A palavra para a engenharia em grego é mecania, não vem mecânica, não é? Que significa estratagema, é o que encontra estratagemas. E a palavra é curiosa porque o ser humano é o dos estratagemas, o das artimanhas. E isso nunca é satisfeito porque a fruição, o prazer, a embriaguez, just can't get enough. Dois. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Qualquer coisa de incapacidade de antecipar o futuro. Não medir consequências. Os gregos achavam, e como nós também achamos, o algoritmo permite antecipar. Sem estar a contar um, mais um, mais um, mais um, o algoritmo, duas vezes dois é quatro. E eu consigo, por uma operação simples, antecipar o número de bifes que eu tenho de ter conforme as pessoas que eu vou ter num determinado almoço. Eu posso, a grande tradição médica, que é a grande tradição da filosofia, dos escritos hipocráticos, não é? Ela permite antecipar por um diagnóstico os prognósticos, prognósticos reservados relativamente a quadros clínicos. O olhar humano não se circunscreve ao momento da perceção, mas permite, digamos assim, antevisões. Nós fazemos antevisões, percebemos que estamos a fazer antevisões. E a falta de inteligência é, em primeiro lugar, não conseguir fazer antevisões. Não estar a ver o que está a passar significa não medir consequências. Portanto, onde eu vi falta de inteligência, não é preciso ir mais longe, basta em mim, não medir consequências relativamente aos momentos em que disse que não e achava que as situações estavam esgotadas e fiquei 20 anos a amargurar determinadas situações. Não temos a capacidade de previsão, não temos a capacidade meteorológica no sentido lácteo do termo. Pessoas que casaram não deviam ter casado, pessoas que não casaram deviam ter casado. 3. Definição da inteligência A inteligência é a possibilidade de passar de um não ver para um ver, que permite simultaneamente a constituição de uma possibilidade numa situação de impossibilidade. Portanto, quando eu não estou a ver, eu não tenho para onde ir. E quando eu estou a ver, eu tenho para onde ir. 4. Relação entre inteligência e conhecimento Conhecer é um verbo incoativo. Isto é, conhecer implica, cognoscere, implica por um lado tempo, portanto um crescimento, uma acumulação, e por outro lado uma partilha com o outro. A inteligência é qualquer coisa que acontece também no tempo, mas é na imediatez, no tempo imediato. Não quer dizer que não pressuponha tempo para que aconteça, mas quando acontece implica um salto abismal qualitativo relativamente aos momentos que se constituíram até então. A água ferva 100 graus, ela aquece até 99, 1 grau a mais, permite a ebulição. A inteligência permite isso. A inteligência corresponde a esse momento em que ficamos logo a ferver, passamos logo a ver, passamos a compreender. Kant utiliza a designação Unmittelt Barkeit, ou seja, uma relação não mediata com o conhecimento. Significa a imediatez. Ele chama-lhe Ansham, evidência. A inteligência corresponde a esta ideia de evidência, de obtenção imediata da transparência, de estar a ver o que está a acontecer. Mesmo se não houvesse mais ninguém no mundo, eu estou a ver o que estou a ver. A inteligência pode pressupor, do ponto de vista ideal, uma espécie de descida até mim, de uma configuração de saber imediata, em que eu passo a ver. Antes de qualquer coisa ser descoberta, eu tenho uma relação sintética com ela. Porque eu não sei como é que eu vou saber, comprovar antes de Newton, as leis de Newton. Depois de provadas as leis de Newton, a minha relação com elas é analítica. Encontrar uma estabilidade no nosso próprio ponto de vista. O que Platão encontra, de alguma forma, é justamente isso. É uma tentativa de mostrar que o nosso ponto de vista tende ao constituir um cotidiano onde a vida é possível. Na faixa de gás a vida é possível. No Líbano a vida vai ser possível. Tende à estabilidade. Embora, precisamente, haja uma folga para que aconteça o improvável. Para que o caos se possa instalar. Mas o caos, do ponto de vista humano, tende a ser domesticável. Ou seja, porque o caos, quando o caos é largado, ou seja, a teoria do caos, se nós ficarmos mergulhados no caos, isso chama-se a loucura. E a loucura, nós não a testemunhamos. Já não estamos cá. 5. Relação entre inteligência e experiência Uma inteligência pura, sem experiência, seria vazia. Estou a citar Kant. E uma experiência sem inteligência seria cega. Estou também a citar Kant. E, portanto, o problema é justamente esse. Como aqui uma inteligência não é vazia, portanto tem experiência. E como aqui uma experiência não é cega e, portanto, tem inteligência. A pior das hipóteses é o vazio ligar-se à cegueira. E, portanto, há muita gente por aí vazia de inteligência e cega de experiência. É o caos. Experiência para os gregos significa forma de abertura. Ou seja, aquilo que é as situações por onde eu passei que permitem antecipar. E, portanto, corresponde um pouco à ideia de experiência do perito, do artista, do médico, do general. Isto é, daquele que esteve na circunstância de batalha, ou do combatente que esteve na circunstância de batalha, e pode perceber pelos dados mínimos o problema que tem perante as mãos. E, portanto, a partir de dados mínimos pode resolver, pode antecipar. E, portanto, a experiência tem, para os gregos, no seu conceito fundamental, o conceito da antecipação e nunca o conceito do passado. Nós temos a ideia que a forma da experiência é o passado. E, portanto, a acumulação de experiências, ter lá estado, para saber como é, para antecipar. Portanto, para fugir de saber quando é que se pode bater em retirada ou para atacar. E, portanto, a ideia de diagnóstico. A ideia de diagnóstico é ter visto tantos corpos doentes que permite diagnosticar, saber onde fazer a incisão. A ideia da experiência para Platão corresponde à vida humana inteira. Mesmo que eu tivesse na minha cabeça o a priori das ideias, a vida humana é uma odisseia para mim. Resta em campo, um dos maiores racionalistas, embora críticos da história do pensamento ocidental, diz que a filosofia começa com a experiência e acaba na experiência. Não há filosofia sem experiência. Justamente porque seria completamente vazia. 6. Relação entre inteligência e emoções Há uma tradição que dissocia a inteligência de emoções, mas a inteligência é absolutamente emocional e as emoções não são cegas. As emoções têm inteligência. Como dizia o Dr. House, nós vivemos num mundo que é um concurso de beleza, efetivamente. Ou o Paulo Valéry dizia que se o olhar matasse ou engravidasse, o mundo estava cheio de grávidas e de cadáveres. Os próprios pensadores são contraditórios. Há momentos em que apresentam o misto, noutros momentos em que são dicotómicos. E, portanto, desde a antiguidade que o problema se põe. Ou seja, Aristóteles, por exemplo, fala do sentimento de prazer e de desprazer. Em alguns momentos parece que está a falar deles como cegos. Em outros momentos, claramente, diz que têm capacidade perceptiva. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência Tem dias. Tem dias. Ou seja, e isso dá para perceber o caráter de flutuação da própria inteligência. 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais? Quando ela está a atuar, vamos atrás dela. Quando ela não está a atuar, queremos que ela atue e ela esquiva. E, portanto, o que eu percebo dela é que ela não se deixa controlar. Nós podemos treiná-la. Tem que ver com a inspiração. Tem que ver com aquilo que, precisamente, os gregos chamavam de NURS. Tem que ver com qualquer coisa com NURS. É traduzido por intuição, por espírito. Mas quer dizer, faro. Não estarem esgotados na qualidade do presente. E é por isso que muitas religiões, muitas formas sapienciais, procuram reconduzir o ser humano à vivência do presente. Há uma efabulação de que o animal vive o presente, vive esta vida como é para ser vivida, e o ser humano vive inquieto entre o passado e o futuro. E não vive inteiramente no presente. E, portanto, a inteligência humana provoca em nós, relativamente aos animais, a acreditar que os animais vivem nesse sossego, como diz Rilke, do olhar pachorrente dos bovinos. E nós vivemos com o olhar inquieto, posto nas estrelas e na eternidade, e na inquietação. Nove. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. É uma velha querela dos biólogos. Corresponde a um problema complexo, porque, se calhar, nenhum nem outro, ou os dois ao mesmo tempo, uma forma afetiva ou emocional da possibilidade. Mesmo sem talento, nós vemos pessoas se ingrarem em determinadas atividades por esse gosto que fazem naquilo que fazem. E outros que têm muitos talentos, muito talento para essas atividades, desistem. E, portanto, também encontramos pessoas com muito talento serem peixes dentro d'água. Mas também encontramos peixes fora d'água assinurarem. Eu era gordo, eu, o Obelix, e eu fiz karaté durante 36 anos. E continuei nas artes marciais. Não continuei no karaté, mas continuei nas artes marciais. E outros que eram lutadíssimos desistiam. E é curioso. Pessoas que foram absolutamente treinadas para uma determinada área e que puderam vir a ser-lo. E outras não. E vieram a ser-lo. Eu diria Wittgenstein. Não foi treinado por filósofo. Foi um grande filósofo. 10. Qual é a importância do corpo? O corpo é o órgão do tempo. É o órgão da existência. E, portanto, sem corpo não há inteligência. Ou seja, o corpo é portador da inteligência, mas a inteligência é uma inteligência no corpo. Ou seja, é no corpo onde ela trai o seu próprio sustento. O cérebro precisa de açúcar. As formas complexas como nós pensamos, como somos inteligentes, não é? O Nietzsche, quando oria um pensador que não gostava, dizia vê-se mesmo que é um pensador sentado. Posso substituir todas as partes do meu corpo por próteses, não é? É o problema de Descartes. E, em última análise, a questão é justamente essa. O que constitui é o problema da nau de Teseu, não é? Se eu substituir todas as peças do navio por outras, é a mesma nave ou é outra? É o problema da identidade. E, portanto, o problema da identidade é justamente... Eu não tenho as mesmas peças, mas eu constituí... O ponto de vista da essência é a mesma, nada de Teseu, se eu conseguir navegar. Eu sou completamente diferente todos os dias e eu não sou o António que a minha avó me viu aos três anos, não é? E, portanto, os nossos ossos são continuamente diferentes, o nosso cérebro é diferente. Se eu comer um chocolate é diferente se não comer um chocolate. E, depois do treino, sou completamente diferente antes do treino. E o problema é isso verifica-se justamente. Portanto, a questão é justamente essa, de saber se eu posso, do ponto de vista do animismo, dotar algo de lucidez. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? Tudo depende da avaliação das ações de alguém. Eu sou bastante ingênuo na relação com as pessoas e levo sempre as pessoas a sério no sentido em que o que eu estou a ouvir de alguém que me está a ser dito, eu acredito. Os meus amigos gozam comigo porque eu sou mesmo crédulo. Portanto, eu preciso de muito tempo para perceber que me estão a enganar ou a lidriar. 12. Qual humano mais inteligente que conhece? Pessoas que anteciparam factos políticos, por exemplo, há 5 anos. Posso-lhe dar um exemplo. O professor Jakob Hintika, um lógico finlandês que trabalhou muito nos Estados Unidos, conheceu o Turing. E ele dizia-me que agora, aos 80 e tal anos, conseguia pensar em 15 dias o que o Turing pensava em 15 minutos. E ele estava muito feliz. Portanto, nem quero imaginar o que ele pensava durante 15 anos. 13. Como varia a inteligência do humano para humano? Eu li uma entrevista ao então cardeal Ratzinger, e depois Bento XVI, chamado Sal da Terra, a um jornalista, que depois se converteu. E o jornalista pergunta quantos caminhos há para Deus. E ele dizia que, ao mesmo tempo que estava a fazer esta pergunta, e o Ratzinger responde, Zofila Vega vive menos. Há tantos caminhos quantos seres humanos. E eu diria, há tantas inteligências quantos seres humanos. E mais, a inteligência, como disse há pouco, é como o corpo. Isto é, se fizermos a experiência, como eu já fiz, de treinar todos os dias durante 3 meses, artes marciais. O corpo não é o mesmo todos os dias. E há dias que pode treinar 10 minutos só, porque lhe dói tudo. E há dias em que pode treinar 4 horas. E não quer dizer que não tenha treinado na véspera. O corpo é mesmo diferente, é como um rio. Um problema que Kant se põe, e a possibilidade que ele se propõe, é a variação do ponto de vista. E é o confronto consigo, na sua possibilidade reflexiva, do ponto de vista transcendental, que tem a ver com a descoberta de pensar por si. Quinze. O que ainda o irrita na inteligência artificial. O artificial. Dezesseis. Impacto positivo da inteligência artificial. A aproximação de uma comunidade inquieta, ao longo de muito tempo, há a possibilidade de pensar a inteligência. E, portanto, esse tráfego complexo que permite pensar o que é ser humano na perspetiva da inteligência e essa partilha de uma comunidade que está inquieta em poder encontrar um modelo que é, digamos assim, um outro que o próprio. Dezesseis. Dezesseis. Impacto negativo da inteligência artificial. Estar a criar um duplo e não tentar encontrar no humano essa mesma possibilidade. Portanto, como há pouco, o caráter artificial. Não estarei cá para ver, não sei. Dezenove. O que tem os humanos para além da inteligência? Esta ânsia de transcendência. Esta ideia de compreensão. É uma compreensão de si. Ou seja, a forma da vida traz consigo não apenas ADN, mas traz consigo também lucidez. E isso é dado ao ser humano como uma forma de abertura da situação total que é estar vivo. Não quer dizer cabal, nem totalmente transparente, mas significa uma ideia complexa de nós nos orientarmos da vida. Sabemos que vamos envelhecer, sabemos que estamos no princípio, que estamos a meio ou no fim da própria existência. Sabemos que acertamos, sabemos que falhamos, que queremos ser felizes, sabemos que nos portamos bem e orgulhamos-nos disso, sabemos que nos portamos mal e envergonhamos-nos. Ou seja, essa forma complexa, simples de estarmos situados. Essa compreensão de si. Tem que ver com um eros, com um amor a constituir-nos no princípio, no meio e no fim. Se há ou não há o esquecimento de um amor na nossa vida e, portanto, nós tornamos adultos por esquecermos o amor que estava no princípio, esta ideia de sermos principiantes. Ou não. Se a chama do princípio não tem de ser renovada. Houve um mestre meu, um professor meu na faculdade, que me ensinou a ler Platão e Sócrates dizia sempre aos seus introductores, quando chegava a dada altura nos diálogos, dizia sempre Palinexarques, de novo, a partir do princípio. A vida humana não é um todo contínuo. Perceber que chegámos ao fim de um beco sem saída e temos de começar um novo caminho e, portanto, é sempre bom lembrar o velho Sócrates, de novo, a partir do princípio. E eu punho um ponto de interrogação para tornar a coisa mais sexy, de novo, a partir do princípio. Viver connosco. Viver, nascer e morrer connosco. Vinte e dois. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa? Quem te fez? Na sua essência, a tecnologia é algo que o homem não controla. Martim Heidegger. O mestre, para eu comentar, a questão fundamental é precisamente esta da domesticação dos meios em vista dos fins. E o fascínio da tecnologia é o sucesso que a domesticação de alguns meios teve no alcance de determinados fins. Para os gregos, a educação nunca poderia ser uma técnica. Ou seja, um grego nunca ensinava ninguém com conteúdos estritamente técnicos. Para um grego, saber é fazer. Quem não faz, não sabe. Saber é ensinar. Quem não consegue, é ensinar. Quem não consegue explicar, não sabe. E, portanto, a situação é justamente a de procurar mostrar como é que há situações que escapam completamente ao saber técnico. Ora, o que acontece, precisamente, do ponto de vista de Heidegger, é que o sentido do ser da nossa época ficou reduzido à pertença de domesticação dos meios em direção a um determinado fim, sem qualquer espécie de exceção. Platão diz que saber aprender é idêntico a saber lutar com os punhos. Um boxeiro aprende sombra. A luta da sombra é fazer o gesto técnico só dos golpes de braços, a esquiva em frente ao espelho. Depois batemos no saco de areia. Depois rodamos com os colegas de ginásio. Depois a coisa fica séria. E nós já devemos ter aprendido a esquivar e a bater a sério. E somos largados no combate, no ringue. E ele diz, supostamente, devemos ter aprendido a antecipar os golpes e a antecipar a bater. Mas não há técnica para isso. Ou seja, a aprendizagem é feita com o intuito, como vimos há pouco, de ganhar experiência para antecipar. Mas ninguém tem a técnica de saber o que é que vai acontecer no ringue. E, da mesma forma, o que acontece na vida, não há técnica para viver. O enorme problema, no sentido do ser contemporâneo, é a redução da vida, a redução da existência, à tecnologia, portanto, a uma ontologia dos meios e não à compreensão da ontologia dos filhos. Uma máquina pode pensar, mas a minha pergunta é se não será sempre um meio para um fim. Se será um fim em si próprio. Terminem as perguntas. Muito obrigado.